Bom, connosco vai estar José Barata Mora! É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada Vamos falar de animais e como eles são? Do periquito, do gato e do cão E outros mais também virão Talvez uma xirafa, um macaco ou um leão É o Funga Gá, Força, Funga Gá da Bicharada Funga Gá da Bicharada Vamos todos aprender, ouviu a bicharada Que é um cardume e uma manada E vamos ver, não tarda nada Quem é que afinal tem a voz bem afinada É o Funga Gá da Bicharada É o Funga Gá, Funga Gá da Bicharada Vamos também descobrir uns amigos especiais, bem diferentes dos habituais E vamos rir até não poder mais com as palhaçadas dos amigos animais Funga Gá, Força, Funga Gá da Bicharada É o Funga Gá, Força, Funga Gá da Bicharada Vamos também descobrir uns amigos especiais, bem diferentes dos habituais E vamos rir até não poder mais com as palhaçadas dos amigos animais É o Funga Gá, Força, Funga Gá da Bicharada Mais uma É o Funga Gá, Força, Funga Gá da Bicharada 5, 3, 6